O Brasil tem 71 mil quilômetros de estradas federais. É a quarta maior rede rodoviária do mundo. São quase 100 milhões de veículos em circulação no país. E o grande desafio é reduzir o número de acidentes. A Polícia Rodoviária Federal vem desenvolvendo uma série de ações para conscientizar o motorista que já estão dando resultados. O incremento, sim, de 50 milhões de reais na área de tecnologia, além do que adquirimos também 650 novas viaturas e estamos trabalhando também de forma mais integrada com outros órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. De janeiro a setembro deste ano, em relação ao mesmo período de 2017, foi registrada uma redução de 15% no número de mortes, 10% de feridos e de 22% no número de acidentes. Nos 71 mil quilômetros que são de competência da Polícia Rodoviária Federal, nós tivemos uma redução de 15% das mortes verificadas nessas mesmas rodovias federais. O que é, óbvio, uma demonstração da competência, da efetividade da Polícia Rodoviária Federal. Nos primeiros nove meses deste ano, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou mais de 7 milhões de veículos e também investiu na educação no trânsito. Uma campanha em todo o país quer conscientizar motoristas sobre os perigos da falta de atenção, excesso de velocidade e não cumprimento das regras de trânsito. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco. Além de veicular em TVs, rádios e internet, a nova campanha estará nos jornais impressos e aeroportos em todo o país. Um dos vídeos alerta, por exemplo, sobre os perigos da falta de atenção. Descanse antes de pegar o volante, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Hoje, com o advento do celular, antes as pessoas ouviam apenas com o celular. Agora, como tem imagem, elas desviam o olhar da estrada e isso aumenta a possibilidade de acidentes. Por isso mesmo, não use celular quando estiver dirigindo. Em segundo lugar, os próprios pedestres, que também andam em caminho, olhando para o celular e desatento. Isso aumenta a possibilidade de ocorrência de incidentes. Afora disso, a bebida e também o desrespeito à regra do trânsito.